Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e hoje o assunto é o seguinte, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. O que acontece? Eu tenho recebido já há um tempo mensagens de pessoas onde elas estão falando que alguns livros que elas estão lendo, elas estão tendo dificuldade de entender. Estão dizendo que está um pouco complexo ou que não estou entendendo a fundo como deveriam entender. E em alguns casos também as pessoas falam que chega a confundir um pouco o ensinamento, o aprendizado, misturando todas essas coisas, esses livros. Então, o que eu decidi fazer? A gente vai fazer uma série de vídeos onde a gente vai comentar os livros por capítulo. Então a gente vai mais a fundo, a gente vai estudar mais a fundo esses livros para que ajude você a compreender melhor. É claro que é a minha visão, é a minha interpretação, mas eu espero que possa te ajudar em uma compreensão mais profunda do que você está estudando ainda. E o livro que a gente vai começar é o Poder do Agora, porque afinal de contas eu fiz um vídeo sobre esse livro já há um tempo atrás. Então eu acho que vale muito a pena, se a gente vai fazer dessa forma, estudando por capítulo, a gente começar com esse livro e ir mais a fundo nesse livro que tem muito ensinamento, muita coisa legal para passar. Se você não leu esse livro, não precisa nem dizer, né? Acompanhe essa série de vídeos que a gente vai fazer, tá bom? E se você já leu esse livro, eu espero que os vídeos venham acrescentar para você em conhecimento, venham acrescentar em entendimento, tá bom? Então, vamos lá? Antes da gente começar, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o nosso canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. Então, o Poder do Agora é um livro de Eckhart Tolle, né? Ele é um livro espiritual, extremamente moderno, né? Dos tempos atuais, de uma linguagem muito fácil, mas extremamente profundo e valioso. Vale muito a pena a gente, apesar dele ser fácil, vale muito a pena a gente estudar capítulo a capítulo e a gente ir mais a fundo nesse livro. Então, ele começa contando um pouco da história dele, falando um pouco de como ele atingiu esse despertar, essa iluminação, né? Mas a gente não vai falar disso, tá? Eu acho que a gente não precisa estudar essa parte. É até legal para que você leia. Se você leu, você sabe do que eu estou falando. Porque quando a gente lê, quando a gente lê essa história, a gente entra na imaginação, né? Desse momento mágico que ele passou, que foi esse despertar. Então, é muito legal. Pelo menos aconteceu assim comigo. Eu visualizei tudo o que estava acontecendo com ele, tá? Então, a gente não vai entrar nesse ponto. Mas no finalzinho, né? Dessa parte inicial, antes dele entrar no capítulo 1, né? Ele fala uma coisa que é importante a gente entender. Ele fala o seguinte, que a gente pode, né? Se confundir, porque ele utiliza as palavras consciência, mente e felicidade de uma forma diferente, tá? Da forma mais comum, das formas mais usuais. Então, guarde isso, porque isso é muito importante. Então, nesse capítulo, ele começa falando sobre iluminação, né? E o mais legal é que ele diz que iluminação é um estado natural nosso, né? Que, na verdade, é o estado onde a gente entra em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior que você. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Esse estado natural que ele diz, né? É o nosso estado real. É o nosso estado verdadeiro. E o que é o nosso estado verdadeiro? É o nosso estado divino. É por isso que ele diz que o estado de iluminação é incomensurável e indestrutível. O que ele está dizendo com isso? É que não dá para medir. Não tem limites. Não acaba. Não morre. É por isso que é essencialmente a gente, porque nós somos seres divinos. E, ao mesmo tempo, é muito maior do que a gente. Por quê? Nós somos centelhas dentro do todo. Mas o mais profundo nessa parte é quando ele diz sentir-se em unidade com o ser. Esse é o ponto. Acreditar em Deus, no todo, no divino, é diferente de sentir em unidade com ele. A gente tem algumas correspondências na vida que ajudam a compreender isso. Então, por exemplo, acreditar que perdoar é poderoso, que perdoar é transformador, é diferente de quem vive, de fato, a experiência de perdoar e sentir o quanto realmente é gratificante fazer isso. Acreditar que o amor pode curar tudo é diferente de vivenciar uma experiência onde aconteceu uma cura através do verdadeiro, sincero e desapegado amor. Depois ele diz Ser é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo que é a verdadeira natureza dentro de você. Esse ser é o que chamamos de Deus, divindade, o todo, certo? O Eckhart Tolle diz que ele prefere usar a palavra ser, porque, segundo ele, é uma forma de descrever melhor o que nós chamamos de Deus. Por quê? Porque é uma forma de deixar aquilo que não podemos descrever de uma forma ainda mais abstrata. Deus não deve ter masculino ou feminino. Não deve ter nenhuma forma de descrição de um mundo dual. Deus apenas é. Ao mesmo tempo, ele diz que o ser é a vida única que está presente e está além de todas as formas de vida. É o que a gente diz aqui no canal que Deus é tudo o que há. É por isso que ele está ao nosso alcance no interior mais profundo. Porque ele está, ele esteve e ele sempre estará dentro de nós. Essa é a nossa verdadeira natureza. E é por isso que nós afirmamos eu sou. Em seguida, ele explica que para vivenciarmos o ser, nós precisamos nos separar das nossas mentes. Então, aqui tem uma outra coisa importante para a gente entender. A mente que ele se refere não é a mente da verdadeira consciência. Lembra que ele diz que ele usa o termo mente de uma forma diferente? A mente que ele se refere é a mente pensante. É a mente que não desliga por um instante. E como a gente acaba acreditando que nós somos nossos pensamentos, a gente deixa de ser para pensar, pensar e pensar. E é assim que a gente cria rótulos, conceitos e julgamentos. Ele explica que a mente é um instrumento magnífico. Mas de tanto pensar, ela passou a acreditar que é o próprio pensamento. Ou seja, a mente, ela acredita que ela controla tudo. Mas quando a gente percebe que nós não somos os nossos pensamentos, a gente passa a ficar numa posição de observador. A gente fica de fora dos nossos pensamentos. Mas como a mente acredita que ela é o pensador, e não o observador, nós temos muita dificuldade para parar de pensar. Mas com a prática, a gente aprende a parar de pensar. E a gente aprende a ouvir os nossos pensamentos, a ficar do lado de fora, sem achar que nós somos esses pensamentos. Em termos práticos, isso nos ajuda a perceber quando nós estamos com raiva, medo, tristeza, por exemplo. E assim nós podemos perceber e tirar a força, enfraquecer essas emoções. Eu deixo de ser impaciente, e eu percebo que a minha mente é que estava ficando impaciente com os pensamentos que ela mesma criou. Assim a gente vai aprendendo a nos auto-observar e aprendendo a pensar menos, aprendendo a criar um espaço vazio. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser. em seguida ele explica que além da gente observar os pensamentos, da gente ser o observador dos nossos pensamentos, a gente pode também viver o agora. Viver o agora é uma outra forma da gente não deixar o pensamento dominar a mente, porque afinal de contas o pensamento trabalha no passado ou no futuro. Essa coisa da mente achar que é o próprio pensamento faz com que ela crie um falso eu. Esse falso eu é o que a gente chama de ego e é o ego que faz com que a gente não pare os pensamentos. Esvaziar a mente é desligar o ego. Em termos práticos é parar de se preocupar, de ter medo, de ter ansiedade, parar de querer controlar, de se irritar ou de se sentir insatisfeito. Tudo isso desliga o ego, porque ele não atua no agora, na serenidade, na paz. O Eckhart Tolle, ele lembra, por exemplo, que grandes artistas produzem grandes obras por inspiração e não por pensamento. Então ele fala sobre as emoções. E as emoções, segundo ele, fazem parte dos pensamentos da mente. Em outras palavras, o que a gente chama de emoções negativas são reflexos que acontecem no corpo do que a mente pensante acredita. Por exemplo, nós sentimos medo e o corpo enrijece. Nós sentimos raiva e uma energia hostil se acumula no nosso corpo. No caso das emoções negativas, ele diz que nós devemos senti-las. Mas aqui, novamente, é importante a gente entender o que ele quer dizer com isso. Sentir as emoções negativas não é que é para a gente ficar, por exemplo, morrendo de raiva e explodir que nem um cachorro louco, ou ficar guardando essa raiva e implodir com o corpo cheio de doenças. Sentir é perceber como um observador qual emoção você está sentindo e o que ela está fazendo com você. É como um técnico que observa o seu time olhando de fora e ele percebe quais jogadores estão ficando nervosos e ele retira, ele troca esses jogadores antes que eles percam a cabeça. Ele fala ainda que entre o pensamento e a emoção, a emoção é mais forte, porque a emoção é o que diz o que realmente está na camada mais profunda da mente. A gente conhece essa camada mais profunda como mente inconsciente. Através da memória, a mente grava essas informações no inconsciente e essas informações quando ativadas são transformadas em emoção. Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada num beco escuro, ela pode ter medo toda vez que ela for passar por algum beco escuro. Por quê? Porque isso traz aquela informação que está no inconsciente e ativa a sensação que ela teve que no caso foi medo. E para finalizar, ele fala das emoções boas, como o amor, a paz e a alegria. Ele fala que na verdade não são emoções. E por que ele fala isso? Porque as emoções negativas elas ficam na mente, nessa mente pensante. e as emoções positivas, as emoções boas, elas na verdade fazem parte do nosso ser real. É uma coisa natural, como ele fala. Então, é muito mais profundo do que está na mente pensante. Eu diria que o amor, a alegria e a paz elas fazem parte da verdadeira mente consciente. eu fiz um vídeo que fala sobre as duas consciências. Se você puder dá uma olhada nesse vídeo que vai te ajudar a entender um pouco melhor essa parte. O Ecar diz que nós podemos ter lampejos de amor, de alegria e paz verdadeiras. Mas vão ser apenas lampejos, não vão ter duração. E por que que não vão durar? Não vão durar enquanto a gente estiver identificado com os nossos pensamentos. enquanto a gente ficar pensando, pensando, pensando. É isso que nós chamamos de ilusão. E assim terminam os estudos do capítulo 1 do livro O Poder do Agora. Espero que tenha te ajudado a compreender ainda mais se você já leu ou se está lendo esse livro ou que tenha te incentivado a ler. Esse livro é maravilhoso, vale muito a pena ler. Depois deixa aqui seus comentários sobre o que você aprendeu com o poder do agora, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou deixa seu like, deixa seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o nosso canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando e compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Eu vou ficando por aqui. na próxima quarta tem mais um vídeo em site e a gente se vê por lá. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. e a gente se vê por lá. E aí e a gente se vê por lá. E aí e a gente se vê por lá. e a gente se vê por lá.